Vamos separar agora porque eu perdi. Eu disse que ia ganhar bem-vendo pra você! Opa, finalmente eu vou ser o Jogador 1! O quê? O problema todo é esse? Você só queria ser o Jogador 1? É tudo que eu sempre quis na vida! Oh, meu irmão, você pode ser o Jogador 1! Aguanta, pare de chorar! Eu disse que você pode ser o Jogador 1! Ah, eu sei! Mas que importa ser o Jogador 1 agora? A gente vai morrer nessa larva! Não se preocupa, bro! Eu posso tirar a gente daqui! É sério? Como? Acha que eu sou tolo de roubar só um golpe do mortal 1? O quê? Fala aí, como é que você quer sair daqui? Com pulo mortal ou com pum mortal? Ah, que nojo! Prefiro pulo mortal! Segura firme! Mas não, senhor! Eu tenho o pulo mortal e o pulo mortal bem aqui! Não! Campeão, ele é aquela ação! Ah, isso! Finalmente tá acontecendo! É, ser infantil funcionou pra você! Pelo menos uma vez! Cala a boca! Meu irmão, anda logo e joga! Você vai morrer bem no começo, de qualquer jeito! Naro, 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 naro! Eu vou te mostrar a minha situação, Betinho, você acha que eu tô bom nisso? Ah, por quê? Caracóis são ruins, eu achei que eles eram bons. Não, cara, caracóis são ruins. Puxa vida, isso é chato. Quero ser o jogador 2.